Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzido Sai Bolsonaro do botico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzido Sai Bolsonaro do botico do Brasil Parece uma marcha fúnebre Eu acho que tá combinando Porque se essa for a sua trilha sonora Acho que o seu velório já tá começando Então faça oração Uma pressa Alguém contrata o padre que vai precisar Que eu sei que ele vai fazer a missa E vai ser uma delícia Isso eu presenciar Isso daqui vai ser tudo pra você E não vai ter que passar vergonha Eu sei que você era a MC Mas eu acho que o velório na principal cerimônia É a principal cerimônia Cê deu pra entender Cusão no final cê tá em busca de hipoque Dá pra ver no seu olhar Que na ponte pra cá Cusão Esse QMC tá ficando em choque Sabe por que eu vou explicar uma parada? Chama o padre E você tá andando de loque É que ultimamente eu trago a esperança Peguei a aliança E hoje em dia é casado com hip hop Aê! Cê tá fudido, cuzão Trilha sonora Foi o que você falou Mas deu pra perceber Que no final das contas Esse cara desaponta E meteu o carro Sabe uma fita Que eu tenho que explicar pra você? Sabe que agora pra mim Você é moleque Cê tá na city do trap Mas vou ficar honrado Se o meu velório qualquer dia Tocar um bumbebe É isso rapaziada! Ordem de rimas Gritem alto e pau só Barulhos pra quem gostou das rimas de fuzuê! Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Kenashi! 3x0 E tudo que vai Volta! Acabou aquela água? Mano, acabou Mano Acabou, mano Porque depois os caras não voltavam na minha mão, não Aê! 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 Pode cofó! Poxa! 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 Vem! moments Vem! Vou! Olha! Todo mundo vai mirar, vem vem mesmo! Vou! Vou! Vem! Én? Highschool, não Gratdade do Senhor Alvar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Salfordut O que é que o senhor não vai, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Pra mim se você tá rimando você passa mal Você falou que eu vou morrer, mas você não encaixa no instrumental Sabe por que eu vou morrer? Porque esse cara sempre passa mal É que todo brasileiro tá destinado a morrer na fila do hospital Aê, tá tirando? No final das contas sua rima já é rude Deu pra perceber que esse MC já fala atitude Sabe por que, cuzão? Agora já fala atitude Eu não vou morrer, não preciso de hospital, oração da minha coroa é o melhor plano de saúde Aê, tá fudido? Sabe que agora eu te bato aqui Que quando eu tô rimando eu aprendi que você não é MC É, realmente eu, meu amigo, eu falo agora, então me ouça Tá todo mundo na fila do hospital e essa nem é a minha resposta Mas eu tô pensando em todo mundo, então para e pensa Porque eu acho que minha rima pra mim é cura, pra você é doença E não vai ter vacina que cure, não vai ter diabetes na bunda Não vai ter nenhuma injeção porque cê sabe que isso aprofunda É, tipo, da doença mais rara Isso daqui é porque eu sou digno É como se fosse um câncer, mas não é o signo, é só o maligno Isso daqui é só o terminal e eu nem falo de ponto de ônibus Isso quer dizer que isso vai chegar no final Terceiro! 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 Pô, tá aí família, só pra gente não ser injusto nessa porra, não foi todo mundo Levanta uma mão e segura só pra quem gostou das rimas do Kenashi Só uma mão e segura, por favor É isso, pode abaixar Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Fuzuê E quem quer terceiro round e muito louco grita o quê? Grita o quê? Grita o quê? Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse pinte é de bandido E vem o Uou! 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 É a rima meio doce não é uma coisa feia Hoje a doença meu rap enche sua veia Cê entendeu? Diabete! Só que tipo A hoje as suas rimas não me emprestam Mas sabe que eu vim te bater, cruzão No final das contas cê já ficou no chão Tá geral rendido, tá geral rendido É que agora tipo né moço Cê vai colocar na sua veia Pra ganhar de mim Tu tá né doce Uou! 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 E o que eu falei eu sei Suas rimas tá no replay E sinceramente eu esperava mais o camarada Só que hoje é aqui a pista que tá salgada Ah! Você falou eu concordo com você Mas sabe uma fita que não deu pra entender Ele falou ninguém gritou sabe se é corrompido A diferença de quem é escutado e quem é ouvido Na verdade eu sempre mata as vezes morro Só que os gritos que cê não escuta é os de socorro Seu ouvido tá surdo no hip hop E aí quem nasce cê tá querendo virar Van Gogh Sinceramente sabe uma fita eu vim te esforar Até porque eu não sou Van Gogh Porque se ver os irmãos tá com depressão É uma obrigação escutar Óbvio! E disso eu tava na sede Mas sabe que eu descobri que os ouvidos são nas parentes Nas parentes do seu quarto na noturna Isso daí são só elas que te escutam Realmente cê já deu valha Ouvido tá na parede Jovem ao JP pra ganhar batalha Ae! Sabe que cê deu valha É tipo aquela música fudão E nessa cê se atrapalha Não tinha! É isso família! Monstra, batalha foda! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fuzuê! Diferentemente de barulhos pra quem gostou das rimas de Kenashi! Fuzuê, próxima fase, certo? Tchau!